No último episódio de World Soccer Challenge, nós escolhemos a seleção de Portugal para jogar a Copa do Mundo na Rússia. Passando tranquilamente sobre os adversários, nós nos classificamos para a Copa de 2018. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal. E bom, dessa vez estamos de volta aqui para jogar a fase de grupos aqui da Copa da Rússia e conseguir a primeira Copa do Mundo com o CR7, né? E aí as discussões entre ele e o Messi irão acabar porque, bom, o Messi não tem uma Copa do Mundo e o CR7 vai conseguir só a primeira, né? Lembrando que a gente está no ano de 2018. Vale a aspas aí, eu sei que o Messi ganhou, mas enfim, como a gente está voltando no tempo, é que o Messi ainda não tem. Bom, então vamos que vamos para cima aí da Colômbia, meus amigos. Vai começando, é a primeira rodada, lá vem ele, 6 minutos. Olha só, meus amigos, Muriel, a gente tentou no carrinho, boa interceptação. Rui Patricio na defesa. É 10 minutos de partida, meus amigos. Com a bola que pesa 200 toneladas, lá vem ataque nosso, o Bernardo Silva com a bola. Fez o passe e, rapaziada, David Sanches vai interceptando e lá vem Portugal novamente. Bola com o Ronaldão, o Ronaldão fez o passe para a Bernardo Silva que vai avançando. Avançou, mas um pouco deu aquela recuada. É, meus amigos, agora sim, vai fazendo o passe para o Robozão. O Robozão virou, vai chutar e é gol! É de Portugal, minha gente. Cristiano Ronaldo, o nome dele. É o Robozão aí, está voando, ganhando inúmeras champions. Lá vem Bernardo Silva novamente, recebeu o passe. E, aliás, fez o passe para Cristiano Ronaldo que vai fazendo o segundo gol aí para Portugal. É dobletão dele e já vai brilhando logo no começo aí da Copa do Mundo. Meus amigos, vamos lá para o segundo tempo de partida. É isso aí, vamos que vamos. Para cima deles! Olha só, estamos já no segundo tempo, 66 minutos. Lá vem Portugal novamente, com a Aresma na ponta direita. Aí ele vai avançando, passou para Cristiano Ronaldo que avança também. Olha só, o Robozão pode fazer seu hat-trick, meus amigos. Ele vai avançando, viu? A brecha para chutar, zaga intercepta. 70 minutos de partida, é 2x0 para Portugal em cima da Colômbia. É isso aí, minha gente. Lá vem a Colômbia para o ataque e para descontar na defesa, Rui Patrício. E vai terminar o jogo. A gente ganha de 2x0 o dobletão dele. Meu amigo, o que o Senegal fez com o Panamá é coisa de maluco. E bom, falando de Senegal, vamos lá para cima deles. Eles vêm com Indieke, Gueye, Mané e Polibali, que é os que eu conheço. Bom, vamos lá, né, gente? Me compliquei aí, bola rolando. É o primeiro tempo de partida. 10 minutos. Por enquanto, nada. Um jogo bem estudado. Agora lá vem o nosso Portugal CR7 fazendo o passe para Bernardo Silva. Essa dupla está espetacular, meus amigos. Olha só, eles vão avançando. Bernardo fez o passe para CR7, que chuta apreensado. E o goleiro consegue fazer a defesa. Lá vem mais um ataque e 19 minutos. Cristiano Ronaldo vai tentando deslocar o goleiro, viu? A brecha para chutar. É gol! É de Portugal, minha gente. Cristiano Ronaldo é o nome dele. Olha, o robôzão está um absurdo, minha gente. A gente vai tentando. Xancaré vai empatando. Aí o jogo é 1x1. 30 minutos do primeiro tempo. O Cristiano Ronaldo está carregando nossa seleção. Ele e o Bernardo Silva estão jogando demais. Mas aí Nani na ponta direita vai com a bola, avançando. Fez o passe para Quaresma. Quaresma vai virando. Passou para Cristiano Ronaldo, que virou. Passou também para Bernardo Silva, que vai avançando. Bernardo Silva pode chutar. Viu a brecha? Chutou. É gol! É de Portugal, Bernardo Silva no Mirelle. Para botar a gente novamente na vantagem. Lá vem agora Cristiano Ronaldo, avançando com a bola. E o abrecha para chutar. É gol de Portugal. É 3x1, meus amigos. A parada ficou um pouco mais tranquila agora. Mas vamos ficar atentos aí. Está 3x1 no placar. 60 minutos de jogo. Já estamos aí no segundo tempo. Lá vem Senegal. Tentando descontar. Rui Patricionou o nome dele. É isso aí, minha gente. Vamos lá. Vem Portugal novamente. Quaresma avançando. Cristiano Ronaldo na ponta direita. Ele está aí sem nenhum marcador. Vai fazendo o passe para Cristiano Ronaldo. Para fazer seu hat-trick, meus amigos. Cristiano Ronaldo vai fazendo o finta. Chutou. É gol! É hat-trick do homem. Cristiano Ronaldo. 5 gols em 2 jogos aqui na Copa do Mundo, minha gente. Então, vamos que vamos para cima deles. Olha só lá. Vem Senegal. Rui Patricionou a defesa. E termina o jogo. A gente ganha de 4x1. Bom, e essa é a situação aí da fase de grupos. A gente vai jogar contra o Panamá, que já está desclassificado. A gente já está classificado. E, bom, aí Colômbia e Senegal irão jogar valendo a vaga, né? Então, vamos que vamos. É para cima do Panamá. Então, vamos lá, né? O Panamá, que perdeu de 4x1, alguma coisa assim, para Senegal, né? Foi uma baita de uma goleada. Então, estou com expectativas aí de melhorar os nossos gols. Olha só, o Willian bateu na trava e no rebote. Sobrou para Bernardo Silva, que vai tentando um passe para o CR7. Conseguiu o CR7 e vai chutando. Travado pela defesa, que inteiro afasta. É, meus amigos. Pressão de Portugal já no começo de partida. CR7 para Bernardo Silva, que vai avançando. Bernardo Silva é ele, o goleiro. Bernardo Silva complicou, fechou o ângulo. Olha só, vai chutar. É gol de Bernardo Silva. Aos 20 minutos de partida, a gente vai abrindo o placar 1x0. Olha só, cara, que chute dificílimo esse aí. E lá vem CR7, que vai avançando. Avançou mais um pouquinho. E o goleiro, rapaziada, quase, né? O goleiro estava esperto, fingiu que não ia alcançar. E aí conseguiu interceptar nossa bola. Vamos lá para o segundo tempo de partida. É 1x0 para a gente. João Mário com a bola. Esse aí que está bem sumido, hein? João Mário fez o lançamento para Cristiano Ronaldo, que faltou feijão. E o goleiro conseguiu se recuperar no lance para fazer a defesa. É 1x0, 57 minutos. Lá vem o William. Na cobrança de falta, com um efeito nas mãos do goleiro. E olha, eu ainda vou fazer mais gols de falta, tá, meus amigos? O William, que já teve duas tentativas de gol, vai tendo agora só a terceira. Ele perdeu duas, não vai perder a terceira. E o zagueiro interceptou. Ele que já tinha tirado o goleiro no lance. 66 minutos. Lá vem o Panamá, meus amigos. Braço, tá inflamável. A bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta, minha gente. 80 minutos de partida. E é 1x0 aqui para a gente. Vão que vão, vai terminando a partida. E, incrivelmente, a seleção mais fraca foi que a gente teve mais dificuldade. E, bom, a Colômbia vai passando em segundo colocado. Vamos ver os artilheiros da Copa. A gente tem Cristiano Ronaldo com cinco gols. Os Delofeu, Hazard, Griezmann e Renato Messi e Soares. Tudo com três gols também, tá. E aí, mais um dos momentos aí da história. Mas eu acho que esse aí já apareceu. Mas eu não tenho certeza. Vamos lá. Avançando para as oitavas de final. Vamos conhecer nosso próximo adversário. A gente irá enfrentar no próximo episódio a Polônia, meus amigos. E os outros confrontos aí que temos é Uruguai, Inglaterra, Bélgica e Croácia, França e Rússia, Brasil e Nigéria, Alemanha e Argentina, Espanha e Colômbia, México e Sérvia. É só jogaço, meus amigos. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixa o like, se inscreva. Fui, galera. Tchau. Tchau.